Eu nunca quis seu coração Amor demais só dá problema Não, não, mas você pode ser então Adivinha um pedacinho do meu esquema Só um pedacinho já passou pra resolver O livro segue em frente, desapega, mas sou rebolado O livro que você não desespera De esquecer não foi problema, o problema é resolver Essa chuva de esquema que eu tenho e atendendo O Google encontra a vizinha de cima, na mesa encontra a vizinha do lado Quarto é o dia daquela menina que mora na esquina da rua de baixo Quinto eu começo já de amanhecer, porque tem mais duas, não dá pra negar Sem fim de semana, tá tudo enrolado Eu adanto um esquema, nem dá pra contar Você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não Mas você pode ser então Um pedacinho do meu esquema Você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor não sinto a pena Não, não, não Agora vai sobrar de mim Não importa Em vez de bater essa decepção Quero tirar tudo dessas corredor Não, 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 não Não, não, não Eu tento guardo na tua cidade morrendo Superna esqueceis tu que passas com ele Mas acabou melhor Quem é mal não machuca Eu não quero para comparar com ela Na chance é que eu posso fazer melhor pelo Fica comigo Fica comigo Minuda, vai fechar Até na hora da minha vida Até nem confesso ao domingo que serei perfeito Sei que tu ainda pensas muito nele Sei que não esqueces o que passaste com ele Mas acaba o meu Quem ama não machuca Eu não quero para comparar com ele Tire has been what you want me to be Feeling so faithless, lost under the surface Don't know what you're expecting of me Put under the pressure of walking in your shoes Every step that I take is another mistake to you And every step that I take is more than I can take I can't feel you there We're going so far so much more I can't tell you this I'm going so much better I can't feel you there And I know I can't feel you there I can't feel you there Tchau, tchau. Tchau, tchau.